Nós queríamos governar o Brasil e nós perdemos três eleições e nunca desistimos. E nós queríamos provar que a classe trabalhadora tinha mais competência para governar o Brasil do que a elite empresarial brasileira que durante séculos governou o nosso país. Eles não acreditavam que era possível a gente ganhar e que era possível a gente governar. Eles não acreditavam. É por isso que eu fui muito simples quando eu disse que se ao terminasse o meu mandato, cada homem e cada mulher no Brasil estivesse almoçando, jantando e tomando café, eu teria cumprido a função da minha vida. Porque comer é uma coisa sagrada. E nós temos no mundo hoje 900 milhões de seres humanos que vão dormir todas as noites sem ter comida para comer. No meu país hoje tem 19 milhões de pessoas que vão dormir sem ter o que comer. E tem mais 116 milhões de pessoas em condições de insegurança alimentar. E não é por falta de alimento, porque nós produzimos alimento para sustentar a humanidade. O que falta é dinheiro para as pessoas comprarem. Obrigado. 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 Obrigado.